Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Vamos falar um pouco sobre a normose da nossa dia a dia, que acho que é super dentro do esquema. A pessoa, a mulher no caso, que a gente está falando de Eva do Muret, está trabalhando num trabalho que não gosta. Ela está num relacionamento, num relacionamento que não sabe se o cara vai conhecer realmente dela. A pessoa está ali querendo se aproveitar um pouco. Ela também já não tem uma relação legal com a família. Você sente um pouco... De perto, nem mais comum do que a gente tem. Aí, bom, ela não quer engravidar. Então, toma uma pílula para garantir que quem não se engravidava, isso não causa. Então, não sabe, não confia tanto no cara. E aí, ela toma a pílula também. E, no meio desse estresse todo, teve uma crise no trabalho que não aguentou e surtou. Aí, foi parar no hospital. E aí, ela começou a tomar um remédio que, depois de um tempo, teve que ficar tomando esse remédio durante cinco anos. Aí, o fim do... Mas foi parar no hospital sem perceber, às vezes, que é uma coisa de estresse, né? Sem perceber que é uma coisa de estresse. Para ela, foi uma coisa que... Ela, tipo... Por acaso, acontece. Ela, tipo, deu um vírus... É, acontece. Faz parte de estar vivo e ficar doente. A ideia de odias, para ela, não existe. Eu até conversei com a minha irmã. Ela é imunologista. E eu perguntei... Claro, como é que a nossa medicina vê esse aspecto do sistema imunológico? Para melhorar o sistema imunológico? Olha, a gente... A gente só sabe cuidar do vírus. No momento que ele está ali, a gente vê qual é o antibiótico que tem que mandar. Mas, assim... Por que que o vírus se instala? A gente... A gente não sabe. A gente só sabe o que fazer quando ele se instala, entendeu? Então, assim... A gente, numa linguagem mais de incêndio, a gente só está preocupado em apagar o fogo. Por que que as coisas iam pegando fogo, a gente não sabe. A gente só vai lá, apaga o fogo e depois está resolvido. Então, assim... Por exemplo... A relação de ficar tomando hormônio durante muito tempo. Que é uma coisa absolutamente normal hoje em dia. Só as mais esquisitas acham estranha essa história de não ficar tomando pílula. Por que o geral, hoje em dia, assim... Para não ficar grávida. Para não ficar grávida. Para não ficar grávida. Ou o problema do hormônio... Então, assim... O relativamente certo, hoje em dia, é tomar hormônio. O relativamente errado é não tomar pílula. Então, relativamente no sentido de que... É, a grande maioria institucional da nossa sociedade, de você vai no médico e ele fala... Então, toma pílula não sei o que. No geral, a chance é de que isso seja... Como assim? Não existe um estranhamento na faculdade, isso está sendo ensinado, né? Sim. E ele fala de uma defesa, né? Muito forte da pílula. Fala da pele. Tudo que é bom, assim... Da pele, do peito. Do peito, do cabelo. Você vai ficar contra o cabelo. Regulado o sistema hídrico. Você vai abrir o problema agora fora. Esse livro, ele fala muito, assim, de que o Maia... É uma experiência que essa autora, Cláudia Welch, fala assim... Para mim, o mais difícil é falar para as mulheres que a pele dela vai ficar melhor. Porque muitas tomam a pílula para ficar com a pele melhor. Isso tem uma explicação ayurvédica, porque a pílula, em um certo sentido, está aumentando o cafra. E aquilo dali está deixando mais macio. Mas a ideia é o seguinte... Mais checa, né? Oi? Mais checa, as pessoas têm um vestido. Aí vai ter um tipo de pílula. Mas a ideia é o seguinte... No Ayurveda, a gente não está preocupado exatamente com a candidíase, ou com o HPV, ou com a herpes, ou qualquer coisa assim. A gente está cuidando, fundamentalmente, de odios. Ok? Porque essas perturbações estão acontecendo aí, porque o teu sistema não está conseguindo queimar os invasores. Mas, assim, você está preocupado com odios. Porém, se você tem um incêndio, o que você faz com a comida? Aí, uma das coisas que é super legal, assim... Isso no Ayurveda aqui no Brasil, a gente ainda não tem tanto, está chegando. Que é as duchas de trífala. Você faz a decocção de trífala, ou qualquer outra coisa que seja bastante antibactericida, e faz ducha vaginal. Isso é super comum no Ayurveda indiano. Tem uns supositórios, que você coloca com o embebido, com óleo medicado, para fazer medicação do útero, etc. E tal. Tem... Que faz isso também via retal, que também cuida da parte de menstruação. Existem... Tem uma parte desse... Nessa viagem da Indy, que o Dr. Guia normalmente vai lá para a Pune, que a gente visita um hospital e tem os tratamentos das mulheres. Aí tem um que eu já vi, que é assim... A mulher senta num... Para tratar corrimento. Senta numa cadeira que tem um buraco embaixo, a gente põe uma brasinha, que jogam umas ervas para queimar. E esse calor é como se você estivesse sugando isso pela vagina, e essa fumaça, ela é limpa e desidrata aquele excesso de cápio. É que nem fumo medicado também, que é para secar, tudo bem. Então, assim, existem muitos tratamentos avançados de Ayurveda para a mulher na Índia. Fora da Índia, eu acho que são poucos lugares onde você vai encontrar isso. Mas é interessante ver o quanto de... Tinha uns supositórios, iam lá vários formatos, não sei o quê. Eu achei o máximo aquilo, porque era muito novo e não conhecia isso. Então, assim, fundamentalmente, a ideia do Ayurveda é... O principal causa dos seus problemas, nesse livro aqui, tá? O principal causa dos problemas diversos, crônicos de saúde da mulher, que são relacionados a um excesso de estresse. E esse excesso de estresse, você só vai lidar primeiro sabendo que o estresse ferra o teu húdios, por uma vida muito rajásica. Isso daqui tem que estar bem claro. Aí, depois disso, você tem que saber que vata, pita e cápia existe, que você precisa adequar a tua rotina, a tua constituição. Nem tudo o que você vai fazer... Isso não é exatamente das mulheres, no sentido... Vata, pita e cápia é do Ayurveda como um todo. Depois disso, você precisa começar a nutrir os seus tecidos mais fáceis. Então, um é rim, no outro é pulmão, no outro é fígado, no outro é coração. Isso você faz através dos programas de ervas. E para o Ayurveda, não adianta você só ficar cuidando quando o sistema está ferrado, quando está no incêndio. A gente cuida, assim, suponha que a tua família toda tem um histórico de infecção aliminada. Antes de pensar qualquer coisa, assim, no sentido mais de você esperar, você ter esse problema, a gente vai te passar trívoros, vai te passar por narna, algumas ervas que aumentam o húdios daquele sistema, certo? Então, nesse sentido, hoje em dia, a mulherada toda está com um rim zoado pela quantidade de excesso de movimento que tem, excesso de computador que tem, não sei o quê e tal. Então, tem que passar a chapada, tem que passar algumas coisas que é assim, mulher acordou e está cansada. Cansada, tipo, vampirizada, sabe? A sensação de que não está conseguindo dar conta, aquela respiração... Então, para o Ayurveda você simplesmente pegar e botar um hormônio sintético aí, porque você está com baixo nível de estrogênio, você vai estar intoxicando o teu sistema. Lembra daquela história que a gente falou que tem estrogênio bom e estrogênio mal, dependendo do como o teu fígado está na performance dele? Você tomar mais porcaria quando o teu corpo está com baixa capacidade de transformar aquela porcaria em nutrição, vai deixar o teu sistema com vários problemas quando você vive com uma sequência saudável. Eu não sei o que vocês acham, gente, mas eu acho um caos ver o que a quantidade de remédio que a minha avó toma. Eu também acho um caos. Então, assim, essa quantidade de remédio que as nossas avós tomam, tomam só um sinal do resultado da quantidade hormônica que a gente está achando normal tomar. Pois é, e aí acham que sim, elas vivem mais, né? Vivem muito do que... Não, vivem mais do que antigamente, só que... Mal. 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 Tô ficando mal. É muito raro você ver uma pessoa que seguiu esse caminho de ficar concordando com que a indústria farmacêutica pagou as nossas faculdades de medicina pra entender que aquilo é saudável e você vê o resultado nos 60 anos ser bom. É, a única coisa que eu entendo isso e eu acho, assim, que os remédios que os vovózinhos e vovózinhos tomam é relacionado a uma série de coisas. E aí tem os hábitos que cada um tem ao longo da vida. E você vê, né? Sei lá, meu tio com 60 anos toma mais remédios que o meu avô. Enfim, os hábitos deles são horrorosos. É, mas por exemplo, eu vejo a questão da... E assim, acho que a quantidade de remédios que se toma, realmente aceitar aí as pessoas, na nossa cultura, simplesmente aceitarem isso. É, é, já tá... É tão óbvio que não faz bem pra saúde. Acho que tá na hora das pessoas já pensarem nisso mesmo. É, e acho que aí o Vida chamar a canção das pessoas pra olhar pra isso é muito legal e tal. Agora, a questão da reposição hormonal em si, eu olho, assim, e converso com... Muito porque esse tema lá na minha casa é muito comum, porque tem a minha mãe, a minha tia, a minha cunhada, as amigas da minha mãe. E assim, eu não sei, é muito difícil eu conversar com mulheres. Mas é porque, assim, de repente, na minha realidade, no meu círculo, tem menos pessoas que tenham hábitos que venham já, desde lá de trás, conseguindo ter... Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que tem ótimos hábitos. E ela não conseguiu, por outras vias, ter... Enfim... Eu não tô dizendo que não tem nenhum efeito positivo da reposição hormonal sintética. É, isso que eu ia falar. Eu acho que tem uns efeitos que eu vejo que as pessoas que não fazem sentem muito falta. Mas assim, desde o início, a ideia foi a seguinte, depois dos 30, o nosso corpo começa a envelhecer. E pro Ayurveda, se você não cuidar, o resultado vai ser ruim, principalmente depois dos 60. Aí o negócio fica trágico, ok? A ideia é, não é que não exista uma necessidade de reposição hormonal. O ponto não é esse. O ponto é a forma como você resolve isso, ok? Então, o que a nossa reposição hormonal faz, de uma forma metafórica falando, o braço parou de funcionar, corta fora e instala um bioma. Ok? Só que isso tem alguns problemas. Entendi. A cirurgia pode dar algum problema. Depois o negócio pode não funcionar tão direito. Pode ter reação. Pode ter uma... Então, assim, sempre que você faz um negócio muito sintético dessa forma, e você não tá fazendo pra que o Agneia você dê conta, você tá fazendo com que ao longo prazo a pessoa tenha menos capacidade de se sentir una com o universo. Ok? Fazer de uma forma mais complexa. Se você faz isso de uma maneira muito setorializada, você tá sobre... você tá overtaxing o teu fígado, e isso vai fazer com que no médio prazo a tua perspectiva diante da vida esteja mais empobrecida. Você vai envelhecer de uma maneira amargurada, em um certo sentido. O teu fígado vai ficar amargurado, certo? A ideia é que a gente use o mínimo de herbologia que a gente precisa pra manter os nossos hormônios coerentes, com uma postura de vida coerente. Ou seja, com 70 anos você não tá querendo ser a presidenta da multinacional, ok? Porque isso também... hoje em dia o Hollywood tá muito nesse sentido, assim. A Madonna tá querendo ser a Madonna até os 90, certo? Todo mundo tá achando isso normal, e isso cria uma tendência downstream muito forte na sociedade como um todo. E essa reposição hormonal que é necessária, a gente vai fazendo com chatabra e com uma erva chinesa daqui e dali, que é uma ousa de uma maneira mais complexa, e não de uma maneira onde o teu sistema não consegue conversar com aquilo. Então, assim, toda a parte 2 desse livro é uma parte que eu sugiro vocês darem uma olhada, porque aí a gente vai ter uma capacidade de mostrar todas essas pesquisas, como é que os caras compram essas pesquisas quando querem fazer... Aí como é fácil fazer um discurso científico armado, tá? Não tô dizendo que tudo que a nossa ciência diz é foca-trua, não é. Mas muito fácil é, com o poder econômico que esses laboratórios farmacêuticos têm, distorcer pesquisas científicas pra apontar pra qualquer lado. Isso não é só de hormônio, não. Qualquer coisa de Alzheimer, qualquer coisa de Parkinson, qualquer coisa dessas coisas que a pessoa precisa ficar tomando remédio a vida inteira, a indústria química tem uma vontade muito grande de ganhar aquele dinheiro. Então, esse livro daqui, ele tem bastante coisa sobre a saúde da mulher em termos de menstruação, dificuldades na menstruação, controle de natalidade, fertilidade e concepção, saúde da mama, saúde do coração, menopausa e perimenopausa e osteoporose, Alzheimer também. Tá? São uns 10 capítulos falando de um monte de coisa que daria pra gente fazer, mas 3 horas e meia só sobre isso. Só pra gente fechar, eu queria citar aqui os sinais que a Ana indica de que a mulher não está bem. Feeling crummy, se sentindo assim meio mal. Tá? 1. Confusa ou com pensamento nublado? Algumas dores de cabeça? 2. 3. Algumas pequenas dores e incômodos. 4. Alguns problemas digestivos como arroto, gás, uma sensação de queimação, constipação. Alguma capacidade baixa de lidar com situação de estresse ou depressão. 4. Uma memória de curto prazo menor do que o comum. 5. Se sentindo mais pesado ou mais leve, com uma frequência muito grande. 6. Fadiga ou letargia. 7. Sintomas de fogachos. 8. Insônia e perda de apetite. Então ela fala aqui no livro, eu acho uma coisa bem legal. Se você aconteceu de sentir algum desses com frequência nos últimos tempos, é porque o teu sistema hormonal tá fora de... Aí ferrou. Tipo... Você se sentiu todos então, né? Tipo... Ferrou? Oi? Oi? Certo? Mas assim, de novo, inspira. Respira. Todo mundo checou, tá viva? Etc. Aqui. Vamos sobreviver, tá? Até a próxima consulta. Até a próxima consulta. Recomendo vocês lerem esse livro. Eu que, assim, tipo, passo pouco, ela tiver muito pra essas coisas. Achei riquíssimo. Ela tá, assim, super de parabéns, assim, realmente esse livro. Eu não é tão ayurvédico, mas assim, com essa colocação ayurvédica que a gente fez aqui nesse workshop, vocês lerem esse livro depois vai ser uma delícia, assim, porque vocês vão estar conseguindo ao mesmo tempo ter muito mais informação bioquímica e muito mais entendimento ayurvédico também. Coisa que, às vezes, talvez ficaria muito chato, você ficar lendo DHEA, a torta e a direita. Ok? Muito bem. Então, pra fechar, eu vou cantar o mantra, que o meu mantra já tá assim. Pelo menos dá uma, assim, tá? Inspira. 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 Amém. 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 Muito obrigado. Mais uma aventura é o Leia de Mulheres 2.0. Tem um livrinho aqui que ela sugere ler que é Taking Responsibility on your Fertility, que é sobre a ideia de Fertility, que é a ideia de cuidar, de aprender a cuidar da sua fertilidade de formas mais naturais. Ah, isso é bom, isso é bom. E aí, talvez venham a Elver e Mulheres 3.0. Mas isso ainda vai levar um tempo. Fica pra next year. Tem um livro aqui no Brasil? Não, tem que chegar. So, this is Christmas. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.